Representantes de bares e restaurantes começam a discutir a recuperação econômica para o setor em Mato Grosso do Sul. Nesta semana, uma reunião foi realizada para discutir o assunto. A Giovana Dalsaker volta novamente ao TVC agora com mais informações. Representantes do segmento de bares e restaurantes estiveram reunidos na noite da última segunda-feira na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, em Campo Grande, para definir as estratégias necessárias à recuperação econômica do setor. Essa foi a primeira de uma série de encontros que vão ocorrer também em Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Entre as reivindicações do setor estão a maior oferta de crédito, renegociação de dívidas de financiamento, como do FCO, flexibilização de toque de recolher e menor carga tributária de ICMS e IPCA. Os representantes do governo do Estado afirmaram que os pontos serão analisados. Além disso, os empresários também apontaram as dificuldades para o pagamento das contas de energia elétrica. Sobre a questão, o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhais, afirmou que a empresa está aberta a renegociar caso a caso, conforme as necessidades específicas do empresário. Legenda Adriana Zanotto